Resgate do Forró É pra dançar com a galera De pano repetido ela não quer mais sair Fica inventando que as amigas podem rir Cada dia da semana é um look novo pra vestir Ela fala que não tem, aí começa o tititi A manta vermelha, blusa amarela Onde ela passa, vira passarela Relógio Rolex, cabelo hidratado Unha pintada, perfume portado A manta vermelha, blusa amarela Onde ela passa, vira passarela Relógio Rolex, cabelo hidratado Unha pintada, perfume portado Mulher é tudo igual Mulher é tudo igual Na hora de sair Sempre arranjo um quebra-pão Com o guarda-roupa cheio Ela chega e diz pra mim Não tenho roupa pra sair Mulher é tudo igual Mulher é tudo igual Na hora de sair Sempre arranjo um quebra-pão Com o guarda-roupa cheio Ela chega e diz pra mim Não tenho roupa pra sair Resgate do forró O novo marinho Começa a forró aí, galera De plano repetido Ela não quer mais sair Fica inventando Que as amigas podem rir Cada dia da semana É um look novo pra vestir Ela fala que não tem Aí começa o ti-ti-ti A manta vermelha Cruz amarela Onde ela passa, vira passarela Relógio Rolex, cabelo hidratado Unha pintada, perfume portado A manta vermelha Cruz amarela Onde ela passa, vira passarela Relógio Rolex, cabelo hidratado Unha pintada, perfume portado Mulher é tudo igual Mulher é tudo igual Na hora de sair Sempre arranjo um quebra-pão Com o guarda-roupa cheio Ela chega e diz pra mim Não tenho roupa pra sair Mulher é tudo igual Mulher é tudo igual Na hora de sair Sempre arranjo um quebra-pão Com o guarda-roupa cheio Ela chega e diz pra mim Não tenho roupa pra sair Resgate do forró Alvindo É pra dançar Forró, galera! Não tenho roupa pra sair Não tenho roupa pra sair Não tenho roupa pra sair Não tenho roupa pra sair